DJ Toninho Tudo certo Começando o ponte Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Eu, eu Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha o ponte já ficando formadinho E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Toninho Olha no giro Olha no giro Esse é um falso amor O circo Simplesmente ajoelhado E a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então te peço um favor E agora? Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete e pensa em mim Olha no giro Olha no giro Um, dois, três Maestro DJ Toninho Despertando muitas emoções na sua noite Era uma menina Mas depois de cinco minutos Já era alguém especial E o que? Sem me falar Sem me tocar Algo dentro incendiou Em teus olhos Se fazia tarde Esquecia do relógio Estes dias Ao teu lado Me ensinaram Que é verdade E agora? Não há tempo de terminar Para começar a amar Sinto algo tão profundo Que não tem explicação Você é a dona do meu coração Entra! Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Na beira Noites desertais Entra em minha vida Eu te suplico Comecei a sentir tua falta Comecei a te necessitar Meu amor Yeah, yeah Yeah, yeah Bora mais, vai! Yeah, yeah Uhul! Yeah, yeah Toninho Vai! O DVD de hoje É com sua foto O DJ contagiante da galera Maestro DJ Toninho Bum! Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Começando, põe, gente! Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração E o que? Não combina Nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Vencei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Dali, 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 dali Começando, começando, começando Vou contar a minha história de amor O que, filha? Foi tão doido como rolou Você? Você tão perto Ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé Nesse romance E o que? E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado E o meu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você Vai As melhores É Ponte Show Oi Já faz um tempo Que eu queria te dizer Maestro DJ Toninho Você Virou desequilíbrio Pra viver Ei Meu maestro Que razão Que não venceu Meu status De apaixonado Será que vacilei Naquele dia Que eu me entreguei Agora Eu faço de tudo Pra não me lembrar Faz o vizinho Insiste escutar Essa canção Que me faz chorar Oi E fudeu Sabe essa música Lembrar você Lembra Lembrar você E eu E fudeu Sabe essa música Lembrar você E eu Lembrar você E eu Era você Explode o bagulho Conhe mozinha pra cima E grita Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Toma 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 Ela tá doida Tá maluco Tipo um de show Vai pro bari Vídeo Com as amigas Mais taradas Vai senta sem parar Na vinhada Tá nervosa Tá brida pra engraçar Se quer o DJ Então novinha Vai sentar Senta e vai Revolando Seu tanto bem Que vai Dali 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 Os piti Vou pra cima 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 Fusca Peluzela Vai piti 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 Ela chega a pisca quando eu passo Ela vê mamando sem parar Peguei Ela atrás do caminhão Ela vê me dando sacadão Porque ela faz de mim bem Produções Igual ela eu acho Pica de lado Pica de lado Toma Pica de lado Toma 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 Tica de, Vem 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 Pulto Vem Vem Mila Mas Toma 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 Olha o Pac-Man, olha o Super Mario As noviadinho da Navara Bem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Dali, dale, 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 olha, olha Só toma a capela aqui, ó Ei, 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 I'm on vacation Every single day, cause I love my occupation Ei, 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 I'm on vacation If you don't like your life, then you should go and change it Segura, segura, olha isso aqui, ó Dalla tu cuerpo a alegria a Macarena Que tu cuerpo pa darle alegria e cosa buena Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena Ei, Macarena Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ainda tem grana pra ser por aí Não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Vem pra Vila, pra Maré Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe O Lohan tá grande, ama fumo caqueado O Lohan tá grande, ama fumo caqueado As noviadinho, tá na vara As noviadinho, tá na vara Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vé que vem, outra vez, senta com o chefão Será que é de biquíni, tá maior pressão Calvaqueira é do revés Esquitando, vai! Vão pra Cadão, vão pra Cadão Ponte Show! Toma, 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 toma Fala aí, fiz aê, eu já deixei de fazer Fazer o que quiser fazer, pode até subir e descer Toma bem, faz a ser, velé, 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 velé Que liagem é tão pra ser, pra, pra, pra fazer Então, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Não faz por merecer, eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então, pátio, satisfazer, olhadinha, rebola no pau Então, pátio, satisfazer, olhadinha, rebola no pau Pão, 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 pão Fé em Deus que ele é justo, ei, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até o lixão nasciplou Olhem por nós, pastor Passa duas barreiras ali Já está no baile do maestro Vem para o bonde, vem Vem para as mulheres Quem está afim de chifrar hoje aí Um, dois, três Vida e Josué Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano, lá no lixinho eu faço a botão com perícia Mas vai entrar na treta, novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo descontrolada Eu fico aqui com parente, vocês vão enlouquecer É só agora, tá ligado Vem para o bonde, vem Vem para o bonde, eu vou te catucar no chão É melhor, é pior, só luz apenas diferente Vem para o bonde, eu vou te catucar no chão É melhor, é pior, só luz apenas diferente Vem para o bonde, eu vou te catucar no chão O DJ Contagiante da Galera Maestro DJ Toninho Chegamos, Vila Palma É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da perna do filho Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o brago A filha boiadeira Sucesso, vamos para a Cardão hoje Aqui no Ponte E o Maestro Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tá ligado? Eu passarei o DJ Elias e o Thiago Curtindo aqui com a gente hoje Aqui no Ponte Curtindo de boa Morelinho Olha Patinho Pato, 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 pato Ih, pipa podre Calma, Mauri É especial Não vai aguentar? Não vai aguentar Não vai aguentar não? Não vai Manda um recado para ele agora Patinho Eita papai Pato, 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 nem preciso, já tenho ruim Olha aí, ó Botou bem aqui a poupa Olha aí, ó Pra te pegar Ih, pipa podre Deixa eu te falar Fá, 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 fá Calma, Mauri Calma, Mauri Calma, Mauri Calma, Mauri Calma, Mauri Calma, Mauri Começando hoje aqui na poupa Calma, Mauri 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 Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaca meu pescoço e dá tapa na minha cara Pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede paz com a chapa de chama de vagabunda Pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede paz com a chapa de chama de vagabundo Estúdio TI Produções Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou, taca nessa nove adentro do gol Dentro do gol, me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou, taca nessa nove adentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Esse é o temido paredão Inetsound Equipado com os módulos taramps em alta voltagem Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Vem, curtir, vem Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu? Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Vem, curtir um pouquinho assim, ó Alô, senhor Simplesmente romântico E agora? Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Dois melhores agora Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus, me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Sublimídio de as melhores Pra galera curtir hoje aqui Alô, senhor Bootshows Mente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Vamos gravar aquele set, hein Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia E agora? Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus, me traz ela pra mim Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Ok E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Vem pra mim na palma Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu adoro Ei, meu maestro DJ Toninho Acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir com você Então fica Então fica Então fica Então fica Meu parceiro DJ Jonah Tabarão Itamar Davan Pacadão Meu parceiro Itamar Gente boa Esse cara Você me amou Do jeito que eu te amei O rei do Espiritismo Que a gente fez Eu acreditei Só no cavalo branco Acreditei Acreditei Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Vamos pra Cadão Veja a guarda Eu já tive o prazer de tocar Ao lado do Paredão E a gente salde Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Equipe Transão Curtindo com a gente Então fica Então fica Família Adinaldo Dá pressão Curtindo aqui com a gente Fica Bora girar mais uma aí Pode chamar de acidente Chama Pode espalhar que eu não presto E agora? Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo E o que? Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Faz melhor já Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabendo indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu E eu sou? Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama Ninguém faz melhor O que? Apaga meu contato Dá sua lista Vem te embora Sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou E eu vou tocar suas melhores Hoje aqui no Point Gravando aqueles set Ao vivo pra galera E eu vou tocar mais uma aqui ó Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Minha amiga Luana de Tailândia Curtindo com a gente Hoje no Point Ligou Toninho E eu Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei Meu parceiro DJ Elias Curtindo com a gente Olha lá Elias Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na Edson Ferinha Chorei Na vaquejada O parceiro Jairo Eric Lange O estilo também Com a gente Cita-se em casa O DJ Hoje aqui no Point Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de dedo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Vila Palmares Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Sempre vinte as melhores Ó Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei Olha o giro aí Didinho Olha o giro Olha o giro Você vai sentir Faltas de mim Quando eu não tiver Mais Junto a ti Ei Dudu Eu sei que você Vai se arrepender Vai ser tarde Demais Doninho Você vai sentir Faltas de mim Quando eu não tiver Hoje é taca Fábio Eu sei que você Vai se arrepender Aqui Vai ser tarde Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Vai Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Maestro DJ Toninho Eu não vou Por falta Quando você Me chama De amor Você vai sentir Falta de mim Quando eu não tiver Mais Junto a ti Eu sei que você Vai se arrepender Vai ser tarde Demais Pra você Você vai sentir Falta de mim Quando eu não tiver Mais Junto a ti Eu sei que você Vai se arrepender Vai ser tarde Demais Pra você Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Chamar Chamar Eu não vou Quando eu me chamar Chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Vem pro puente Deixa eu respirar Um pouco Por que filha? Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo Acho melhor Isso vai O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama Soar Sucesso, hein? Percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta Quem sabe Curte aí, ó Vai! Ah Agora como eu fico Nessa casa E o que? Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu? Eu preciso aprender A falar Não pôr Pra esse erro Gostoso Ah Agora como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Basculhar Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar E o que? Se tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Olha o quanto de show Não dá nem pra achar graça já Aquele jeitinho hein Duas Sempre sucesso meu amigo Fábio Sempre Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Bora pra cima Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Só acha que dá um sede ó Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Só na humana Também choramos Vai! Porque tudo O que? Veja como antes O numeríssimo é Sua mãe pra você Só as mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção DJ Tony É como eu sempre digo É como eu sempre digo Isso é o riso E o alanzinho Simplesmente é o alanzinho Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Como eu falei hoje Vai ser diferente Aqui Vila Palmares Porque você fez assim Por que você fez assim Me enganou Só fez-me no dia Foi uma noite Sendo o baby Futuro vereador de Palmares Curtindo com a gente Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero DJ Tony Me apaixonei sem saber E agora? Você quebrou Fez chorar meu coração E agora? E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer E eu? Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou E agora? Agora você Não liga pra mim Me faz não entender O Jaxa é o bagulho pra endoidar Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou... Pra galera curtir, ó Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade Fosse falar com você Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei O impulso da minha paixão Aí o cara canta pra ela assim, ó Pra te dizer O quanto dói a solidão E agora? Pra te mostrar Que não valeu a pena não Convidar do teu amor Controlar teu pensamento Tudo, tudo, tudo Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor E agora? Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Vamos no gira aí, ó E o maestro da era flex Ele, DJ Toninho Faz o tio chorar, faz Só um giro, rapidinho E eu não acreditei Que fosse pra valer Pra dançar Se hoje alguém me encontrar sorrindo Sabe que por dentro eu choro Choro por você E eu? Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu Hoje é taca, Fábio E aí? Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Estou feita de amor Por que me tratas assim Já já o bagulho vai doidá Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Vê se me deixe em paz Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar Mas eu vou superar a dor Que você deixou Aonde aí? Aqui dentro de mim Maestro Porque todos os dias Mas eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Sei que não vou mais sofrer Porque O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de mim Alô Jefferson, não chega o barão Digo Só se for agora, hein Dizendo que eu sou o seu amor Tem que sobrar demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar Tô na galera da terra plana Curtindo com a gente O amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar Tento com o amor Sei que não vou mais sofrer Porque O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de mim Comigo Dizendo que eu sou o seu amor É que sofreu demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar Uou, uou, uou O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar Tento com o amor Tento com o amor Música Pra galera aqui na Vila Palmares Bora meu maestro Aquele sete hein Dudu Aquele sete hein Tô aqui mano, tô aqui Música Eu deixo em você Outra forma de amar Luz dos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Vem crever teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Meu parceiro Mr. Pé Curtindo com a gente Trávio N Sem te encontrar Nós passamos lá E quero só você É Fábio A voz que vem do ar Vai te encantar Pega uma lá de baixo Fábio A espaçonave Vai decolar Aquele sete ao vivo Pra galera de Palmares Bora meu maestro A partir de agora Música O DJ Toninho E aí Dudu Eu não consigo evitar Bate forte o coração Quando vejo teu olhar Fico louco de paixão Não consigo mais fugir Arde como um fogo em mim Uma vontade louca Que beija tua boca Sentir o gosto do prazer Para o mundo Música Maestro DJ Toninho É foda Eu não esqueço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos E aquele jeito O jeito Que você me toca Ninguém jamais Fará igual Aquele jeito Você tem Todo meu amor Música Agora Dudu Sou toda tua E só você me dá prazer Chico, Chico, Chico Chico doido Vem logo pra mim Música 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 Maestro DJ Toninho Música E agora A sua melhor Prehistoric Música 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 I don't know I don't know what happened It all took place So crap But all I can do Subrimente as melhores Hoje em ponte show Música And the industry Música 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 Olha o giro aí, olha o giro, olha o giro, aquele sete ao vivo de Marrã, de Lugô, Hoje pensei tanto em você, onde estás preciso, DJ Toninho, só me resta tempo, o seu toque me faz sentir, a paixão renasceu em mim, de coração, meu amor, amo você, Quero sentir teu amor, ter você, pois eu não posso viver, sem você eles vão te conquistar, vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar, Quero sentir teu amor, ter você, pois eu não posso viver, sem você eles vão te conquistar, vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar, Não tem como comparar, anda, brilhante! Hoje pensei tanto em você, onde estás preciso dizer, que já não sei viver sem você, só me resta tempo, o seu toque me faz sentir, a paixão, Lila Palmares! Eu pensei demais, preciso te ver, deixa tudo pra ficar com você, Vamos pra cada um, magoa as mesmas, tá assim, fui, se faço tudo pra viver com você, Maestro Toninho, DJ Toninho Sei que é melhor e com tudo viver esse amor, é que fugir seu amor é assim, Ponte nota gira hoje! Quem diga que não vale a pena viver esse amor, eu não sei, aceitei, só sei que você é tudo, Eu não sei viver, sem ter você pra mim, eu não sei viver, sem ter você pra mim, Banda Mega T, envolvendo você! Tchuc... Votorão da Pista Negra, fez yerimau, co temporadas Sei que é melhor e com tudo viver esse amor, é que fugir seu amor é assim, A quem diga que não vale a pena viver esse amor, eu não sei, aceitei, só sei que você é tudo, Eu não sei viver, sem ter você pra mim Eu não sei viver, sem ter você pra mim Eu não entendo o nosso amor, eu e você, loucuras de amor Não dá pra esquecer de mim, mas me faz tão bem Volte pra mim, ainda te espero aqui Vem e diz pra mim, que não chegou ao fim, o amor que está em ti Vem e diz pra mim, que não esqueceu de mim, não deixe tudo assim, volte logo e vem pra mim E desde o fim, eu vou te amar, e te sentir me faz flutuar E desde o fim, eu me faz delirar, com pop sou o melhor do caral Banda Os Brothers Banda Tecno Power Produção e mixagem DJ Bart Banda Jonas Banda Jonas Me ajuda Jonas Eu vou te dizer que tinha um pedido, estou desesperado e sigo meu caminho Você comigo, sem o teu amor Antes de perder, eu sou da minha vista, quero te ver um pouco E sonhar que o destino, é junto a ti amor Eu me entreguei para você, e te fiz companhia Não tira bem chorar um dia, aquele que te ama Um abraço Um abraço E aí